Bom, a repórter Monalisa Ferroni está no hospital, então vamos conversar com ela. Boa tarde, Monalisa. Quais são as últimas informações que você tem? Olá, Sandra. Boa tarde a você. Boa tarde ao Evaristo. Nós conseguimos apurar agora há pouco o que os médicos conseguiram. Me derrubaram aqui a próxima semana! O que é isso? O que é isso? Não voltar pra cá, infelizmente, a gente viu que a Monalisa Ferroni foi interrompida por quem a gente não sabe. Que deselegante. Totalmente deselegante. Nós estávamos aqui para dar a informação a você, telespectador, sobre o primeiro dia de tratamento do ex-presidente Lula, ele que descobriu no sábado que tem o câncer na laringe.